O segundo objetivo de desenvolvimento sustentável Zero Hunger visa erradicar a fome, garantir maior qualidade e segurança alimentar e melhorar a nutrição através de um desenvolvimento sustentável dos setores da comida e agricultura. A esquecer-se de comida afeta centenas de milhões de pessoas. Se nada for feito, estima-se que em 2050, 2 mil milhões serão afetados por este problema. No entanto, o mundo enfrenta um problema não só das esqueceres de comida, mas também de desperdício da mesma, já que cerca de 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas anualmente. Globalmente, são vários os problemas que estão na origem desta crise alimentar, tais como o declínio na produção de alimentos, ainda que a agricultura seja a principal fonte de emprego no mundo, as alterações climáticas, a ausência de segurança alimentar e, no caso dos países menos desenvolvidos, a falta de conhecimento sobre as práticas e culturas mais adequadas ao terreno e à escassez de meios tecnológicos. De forma a reverter esta situação, é necessário investir no setor agrícola e em práticas mais sustentáveis e resilientes, melhorar a produtividade e salários de pequenos agricultores oferecendo-lhes acesso a terrenos, formação, tecnologia e mercados, investir no apoio alimentar em áreas mais carenciadas, apelar à cooperação e investimento dos países mais desenvolvidos para aumentar a capacidade e produtividade da agricultura nos países menos desenvolvidos, promover a igualdade e oportunidades de género e, por último, ajustar a eficácia da gestão comercial dos recursos, de modo a evitar o desperdício. Sendo assim, é fundamental que exista um esforço concentrado entre governos, organizações internacionais e o mundo empresarial de modo a atingir estas metas propostas. Hoje em dia, também já existem estratégias de ação ao nível local que promovem a diminuição do desperdício alimentar, seja atuando ao nível da solidariedade social, seja permitindo o acesso a excedentes alimentares provenientes da restauração e comércio a preços mais acessíveis e também através da educação das populações e dos produtos agrícolas. Enquanto estagiários do Programa em Novo Contacto, devemos aproveitar a nossa colocação e contribuir para esta mudança de paradigma. No campo bancário, financeiro e comercial, podemos demonstrar a importância de considerar a expansão para mercados internacionais subaproveitados e sugerir a criação de novos planos de microfinanciamento agrícola. No setor tecnológico, incentivar o investimento em infraestruturas sustentáveis e energias renováveis. Na área do marketing, apostar em iniciativas de consultoria pró-bono que ajudem a expandir a marca de associações que lutam contra o desperdício alimentar e muito, muito mais. A luta contra a fome deve ser uma luta de todos e para todos, porque o acesso a uma alimentação saudável e de qualidade é um direito de qualquer ser humano. E o que é que estás à espera? A mudança começa agora. E tu, juntas-te a nós? E tu, juntas-te a nós? Obrigado.